Eu já te falei, mas você não entendeu Por isso vou repetir, quem manda aqui sou eu Vou te dar um conselho, por favor não se exponha Se eu ligar meu paredão, você vai passar vergonha Quem não sabe perder, não entra no jogo não Aqui tem som topado, respeite meu paredão Ouça a batida e sinta a pressão Quem manda nessa porra é o meu paredão É o meu paredão E vê se me respeita PS Downloads, destruindo a concorrência E aí Eu já te falei Mas você não entendeu Por isso vou repetir, quem manda aqui sou eu Vou te dar um conselho, por favor não se exponha Se eu ligar meu paredão, você vai passar vergonha Quem não sabe perder, não entra no jogo não Aqui tem som topado, respeite meu paredão Ouça a batida e sinta a pressão Quem manda nessa porra é o meu paredão É o meu paredão Toma e vê se me respeita E aí 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 Paredão Vingador Ao som do meu paredão, a galera se agita Paredão Vingador, é festa garantida Ao som do meu paredão, a galera se agita Paredão Vingador, é festa garantida É festa garantida Quando liguei meu paredão, a galera agitou Som automotivo, paredão Vingador Paredão Vingador, tá dominando tudo É o paredão original de Pernambuco Cidade de Goiana, paredão Vingador Som de qualidade, por isso se destacou Alto-falantes, hard power, completa o destaque E pra fortalecer, modus Audimax Repertório atual, qualidade e conteúdo Paredão Vingador, original de Pernambuco VF Downloads, mandando as melhores Paredão Vingador, original de Pernambuco Paredão Vingador, original de Pernambuco Ao som do meu paredão, a galera se agita Paredão Vingador, é festa garantida Ao som do meu paredão, a galera se agita Paredão Vingador, é festa garantida Foi quando liguei meu paredão, a galera agitou Som automotivo, paredão Vingador Paredão Vingador, tá dominando tudo É o paredão original de Pernambuco Cidade de Goiana, paredão Vingador Som de qualidade, por isso se destacou Alto-falantes, hard power, completa o destaque E pra fortalecer Modo Sound Max, repertório atual Qualidade e conteúdo Paredão Vingador, original de Pernambuco Original de Pernambuco Paredão Vingador, original de Pernambuco Paredão Vingador, original de Pernambuco Paredão Vingador, original de Pernambuco Posta aqui, bem do ladinho 3, 2, 1 Paredinha Clique Nerd Paredinha Clique Nerd O terror de acopiara O terror de acopiara Paredinha Clique Nerd O terror de acopiara Em todo racha de som Pode crer que se destaca Paredinha Clique Nerd O terror de acopiara Em todo racha de som Pode crer que se destaca Paredinha Clique Nerd O terror de acopiara Tem que, tem que respeitar Esse é o paredão do racha Pode vir de ré Que a lapada é segura Paredinha Clique Nerd O grave faz tremer a rua Se teu paredão é bom Então vem e bota a cara O meu som bate mais forte Tu vai tomar sorrajada E pra fechar comigo Eu convido um amigo meu Noirinho alinhamentos De senador Pompeu Quem quiser racha comigo Traga o seu paredão Que o meu grave bate forte Vou te mostrar a pressão Paredinha Clique Nerd Tem parceiros de primeira Nobre Representações E LTS Cornedas E LTS Cornedas DS Downloads Mandando as medais Paredinha Clique Nerd Paredinha Clique Nerd O terror de acopiara Em todo racha de som Pode crer que se destaca Paredinha Clique Nerd O terror de acopiara Em todo racha de som Pode crer que se destaca Pode crer que se destaca Paredinha Clique Nerd O terror de acopiara Tem que, tem que respeitar Esse é o paredão do racha Pode vir de ré Que a lapada é segura Paredinha Clique Nerd O grave faz tremer a rua Se teu paredão é bom Então vem e bota a cara O meu som bate mais forte Tu vai tomar sorrajada E pra fechar comigo Eu convido um amigo meu Loirinho Alinhamentos De Senador Pompeu Quem quiser racha comigo Traga o seu paredão Que o meu grave bate forte Vou te mostrar a pressão Paredinha Clique Nerd Tem parceiros de primeira Nobre Representações E LTS Cornedas Paredinha Clique Nerd O terror de acopiara Equipe Diego Son Equipe Diego Son Equipe Diego Son Equipe Diego Son Pode crer que dominou Aqui só tem som moral Por isso se destacou Por isso se destacou Equipe Diego Son Equipe Diego Son Pode crer que dominou Aqui só tem som moral Por isso se destacou Morada Nova Equipe Diego Son A galera da região Só curte o que é bom Davi dos módulos Triton alto-falantes Equipe Diego Son Pode crer que se garante Pode crer que se garante Paredão Hiper-MN Marajó debochada O Rieba do Pitu Pode crer que tá na parada E trinta os estranhos E trinta dois irmãos Paredão Fios MN Paredinha Aqui baião Aqui tem som de porta-malas Paredinha e paredão Equipe Diego Son Pressão, pressão, pressão PS Downloads Mandando as medalhas Equipe Diego Son Equipe Diego Son Pode crer que dominou Aqui só tem som moral Por isso se destacou Equipe Diego Son Pode crer que dominou Aqui só tem som moral Por isso se destacou Morada nova Equipe Diego Son A galera da região Só curte o que é bom Davi dos módulos Triton alto-falantes Equipe Diego Son Pode crer que se garante Paredão Hiper-MN Marajó debochada O Rieba do Pitu Pode crer tá na parada E trinta os estranhos E trinta dois irmãos Paredão Paredão Fios MN Paredinha que baião Aqui tem som de porta-malas Paredinha e paredão Equipe Diego Son Pressão, pressão, pressão Equipe Diego Son Equipe Diego Son Equipe Diego Son Equipe Diego Son A pressão do RN A pressão do RN PS Downloads Destruindo a concorrência Paredinha Linktech Paredinha Linktech A pressão do RN A concorrência já conhece A concorrência treme Paredinha Linktech A pressão do RN A concorrência já conhece A concorrência treme Cidade extremos Rio Grande do Norte Paredinha Linktech É o som que bate mais forte Equipe da Brussaud Eros alto-falantes Paredinha Linktech Pode crer que se garante Paredinha Linktech Majestade do racha Linktech Bate forte A concorrência leva a taca Tem que tem que respeitar Paredinha Linktech O rei do racha de som A galera já conhece A galera já conhece A galera já conhece A concorrência treme A concorrência treme Paredinha Linktech A pressão do RN A concorrência já conhece A concorrência treme A concorrência treme Paredinha Linktech Paredinha Linktech Majestade do racha Linktech Bate forte A concorrência leva a taca Tem que tem que respeitar Paredinha Linktech O rei do racha de som A galera já conhece A galera já conhece Paredinha Linktech Paredinha Linktech Paredinha Linktech Paredinha Linktech Paredinha Linktech Paredinha Linktech Som automotivo É equipe, curte som Curte, curte, curte som Curte, curte, curte som Som automotivo É equipe, curte som Fortaleza, Ceará Fortaleza, Ceará Capital do Paredão Equipe, curte som Pressão Pressão, pressão Guarda loira e pacajus O encontro é garantido Esse é o point Do som automotivo Para ti Tô na farra Paredão do Thiago Paredão MF E Paredão do Gago Berlingo vigarista Paredinha do DG Paredão do Jair Também vai comparecer Celta cabuloso Paredão do xerife Celta pancadão Completando a equipe Rafinha CDs Gordinho da regulagem Saudoso fofinho Perece homenagem Curte, curte, curte som Curte, curte, curte som Som automotivo É equipe, curte som Curte, curte, curte som Curte, curte, curte som Som automotivo É equipe, curte som BF Downloads É potência Fortaleza, Ceará Capital do Paredão Equipe, curte som Pressão, pressão, pressão Guarda loira e pacajus O encontro é garantido Esse é o point Do som automotivo Para ti Tô na farra Paredão do Thiago Paredão MF E Paredão do Gago Berlingo vigarista Paredinha do DG Paredão do Jair Também vai comparecer Celta cabuloso Paredão do xerife Celta pancadão Completando a equipe Rafinha CDs Gordinho da regulagem Saudoso fofinho Merece homenagem Curte, curte, curte som Curte, curte, curte som Som automotivo É equipe, curte som Curte, curte, curte som Curte, curte, curte som Som automotivo Som automotivo É equipe, curte som Som automotivo É equipe, curte som Música 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 Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Limoeiro do Norte, Estado Ceará Paredão JM, faz a galera agitar Com 20 alto-falantes, 16 cornetão Potência e qualidade, pressão, pressão, pressão Iluminação a laser, rodam aro 17 Paredão JM, todo mundo já conhece Equipe Elison, Limoeiro do Norte Competência de verdade, aqui o som bate mais forte Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Paredão JM, o som bate pesado Paredão JM, o som bate pesado Limoeiro do Norte, Estado Ceará Paredão JM, faz a galera agitar Com 20 alto-falantes, 16 cornetão Potência e qualidade, pressão, pressão, pressão Iluminação a laser, rodam aro 17 Paredão JM, todo mundo já conhece Equipe Elison, Limoeiro do Norte Competência de verdade, aqui o som bate mais forte Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Aqui o sistema é bruto, por isso que é respeitado Paredão JM, o som bate pesado Paredão JM, o som bate pesado Pressão, pressão, de longe a gente sente Esse é um automotivo, é paredão diferente Pressão, 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 de longe a gente sente Esse é um automotivo, é paredão diferente DS Downloads, mandando as melhores Estado do Maranhão, cidade de matões Paredão diferente, arrasta multidões Caxias e Teresina, a galera já curtiu Paredão diferente, igual você nunca viu Modos Power System, potência de verdade Alto-falantes, ras de power, completa qualidade MS Equipadora, Teresina Piauí Paredão diferente, você também vai curtir Pressão, 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 de longe a gente sente Esse é um automotivo, é paredão diferente Pressão, 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 de longe a gente sente Esse é um automotivo, é paredão diferente Meu paredão é mais potente Meu paredão é mais potente Estado do Maranhão, cidade de matões Paredão diferente, arrasta multidões Caxias e Teresina, a galera já curtiu Paredão diferente, igual você nunca viu Modos Power System, potência de verdade Alto-falantes, ras de power, completa qualidade MS Equipadora, Teresina Piauí Paredão diferente, você também vai curtir Pressão, pressão, pressão De longe a gente sente Esse é um automotivo, é paredão diferente Pressão, pressão, pressão De longe a gente sente Esse é um automotivo, é paredão diferente Pressão, pressão, pressão Paredão diferente, você também vai curtir A destruição chegou A destruição chegou Essa dupla tem pressão A destruição chegou A destruição chegou Essa dupla tem pressão Essa dupla tem pressão Estado Pernambuco Paredão do gordinho Aqui o sistema é bruto Estrada W é Pode crer que é som topado Som automotivo No Brasil tá dominado Grave, Triton XB 3.8 Modo Power System Aqui o barulho é louco Estrada W é Paredão do gordinho Paredão do gordinho Estrada W é Paredão do gordinho Estrada W é Essa dupla tem pressão Essa dupla tem pressão Você pode botar fé Você pode botar fé Paredão do gordinho Estrada W é Essa dupla tem pressão Você pode botar fé Cidade Caruaru Estado Pernambuco Paredão do gordinho Aqui o sistema é bruto Estrada W é Pode crer que é som topado Som automotivo No Brasil tá dominado Grave, Triton XB 3.8 Modo Power System Aqui o barulho é louco Estrada W é Paredão do gordinho Potência e qualidade De longe eu tô ouvindo A destruição chegou A destruição chegou Respeite meu paredão Respeite meu paredão Pressão, 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 pressão PS Downloads Paredão Barrote Vem que vem que vem com tudo O som bate pesado E vai te deixar maluco Paredão Barrote Vem que vem que vem com tudo O som bate pesado E vai te deixar maluco Direto de Recife Vem que vem que vem com tudo Paredão Barrote O terror de Pernambuco O rei do racha de som Da capital O interior Paredão Barrote Pode crer Já dominou Hard Power Com certeza São os alto-falantes Equipe Fabio Som É moral e se garante Irmandade Pode crer RR Sucatão Estrada Barrote Vinisson Pressão, pressão, pressão Dão, 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 dão Paredão Barrote Vem que vem que vem com tudo O som bate pesado E vai te deixar maluco Paredão Barrote Vem que vem que vem com tudo O som bate pesado E vai te deixar maluco Direto de Recife Vem que vem que vem com tudo Paredão Barrote O terror de Pernambuco O rei do racha de som Da capital Ao interior Paredão Barrote Pode crer Já dominou Hard Power Com certeza São os alto-falantes Equipe Fabio Som É moral e se garante Irmandade Pode crer RR Sucatão Estrada Barrote Vinisson Pressão, pressão, pressão Presão, pressão, pressão, pressão Paredão Pilek Vem que 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 Com o paredão pileque a concorrência não se mete Quando eu ligar meu som, o teu desaparece Com o paredão pileque a concorrência não se mete Quando eu ligar meu som, o teu desaparece Estado Pernambuco, Nossa Senhora do O Paredão pileque, pode crer que é o melhor No encontro ou no racha, o som bate pesado A qualidade aqui, pode crer falar mais alto Paredão pileque, é triton alto falantes Pressão, 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 e no racha se garante Paredão pileque, é o terror da concorrência Zitão equipadora, é moral e competência É moral e competência Parece um pileque Parece um pileque Com o paredão pileque a concorrência não se mete Quando eu ligar meu som, o teu desaparece Com o paredão pileque a concorrência não se mete Quando eu ligar meu som, o teu desaparece Estado Pernambuco, Nossa Senhora do O Paredão pileque, pode crer que é o melhor No encontro ou no racha, o som bate pesado A qualidade aqui, pode crer falar mais alto Paredão pileque, é triton alto falantes Pressão, 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 e no racha se garante Paredão pileque, é o terror da concorrência Zitão equipadora, é moral e competência É moral e competência Paredão pileque, é o terror da concorrência Paredão pileque, é o terror da concorrência Paredinha louca o som Paredinha louca o som E o som no doze Paredinha louca o som Paredinha louca o som Paredinha louca o som De longe eu escuto Aqui é som no doze Aqui o sistema é bruto Paredinha louca o som De longe eu escuto Aqui é som no doze Aqui o sistema é bruto Paredinha louca o som E o doze maranhão, por onde ela passa Arrasta a multidão, paredinha louco som Pode crer que é destaque, repertório atual Potência e qualidade, alto-falante Hard power, moral e referência Modos power system, garante a potência Paredinha louco som, pra galera curtir Saber o louco som, vem brotando por aí VS Downloads, destruindo a concorrência Paredinha louco som, e o som no doze Paredinha louco som, e o som no doze Paredinha louco som, de longe eu escuto Aqui é som no doze, aqui o sistema é bruto Paredinha louco som, de longe eu escuto Aqui é som no doze, aqui o sistema é bruto Paredinha louco som, e o doze maranhão Por onde ela passa, arrasta a multidão Paredinha louco som, pode crer que é destaque, repertório atual Potência e qualidade, alto-falante Hard power, moral e referência Modos power system, garante a potência Paredinha louco som, pra galera curtir Saber o louco som, vem brotando por aí E o som no doze Paredinha louco som, e o som no doze Atenção, quem são vocês dois? E trinta controle, e bolo mal criado Todo mundo aqui vai dançar E trinta controle, e bolo mal criado Essa dupla tem pressão, tá tudo dominado E trinta controle, e bolo mal criado Essa dupla tem pressão, tá tudo dominado Cidade Mato Grosso, Estado Paraíba Quando essa dupla chega, a galera se agita E trinta controle, e bolo mal criado O terror da concorrência, todo mundo tá ligado Bolo mal criado, e trinta controle Tem que, tem que respeitar Aqui é sono doze Equipadora Fábio Son, de Catoleto Rocha E trinta controle, e bolo mal criado Pressão nós tem de sobra T.S. Downloads E esse sim, é moral Atenção, quem são vocês dois? E trinta controle, e bolo mal criado E trinta controle, e bolo mal criado Essa dupla tem pressão, tá tudo dominado E trinta controle, e bolo mal criado Essa dupla tem pressão, tá tudo dominado Cidade Mato Grosso, Estado Paraíba Quando essa dupla chega, a galera se agita E trinta controle, e bolo mal criado O terror da concorrência, todo mundo tá ligado Bolo mal criado, e trinta controle Tem que, tem que respeitar Aqui é sono doze Equipadora Fábio Son, de Catoleto Rocha E trinta controle, e bolo mal criado Pressão nós tem de sobra Criado, pressão nós tem de sobra O rei do raça chegou 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 Respeite meu paredão Concorrência me respeita Se não vai levar pancada Do paredão na reta Respeite meu paredão Respeite meu paredão Concorrência me respeita Se não vai leva pancada Do paredão na reta Do paredão na reta Paredão na reta É qualidade e conteúdo Cidade águas belas Meu querido Pernambuco Tuntz, 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 tuntz Concorrência se assusta Paredão na reta De longe a gente escuta Alto falantes Hard power Pressão, pressão, pressão Modo sal de max Completo o pancadão Nos encontros ou nos rachas Em todo o Brasil Paredão na reta Igual você nunca viu PS Downloads Mandando as medalhas Vai encarar seu pipa Respeite meu paredão Concorrência me respeita Se não vai leva pancada Do paredão na reta Respeite meu paredão Concorrência me respeita Se não vai leva pancada Do paredão na reta Paredão na reta É qualidade e conteúdo Cidade águas belas Meu querido Pernambuco Tuntz, tuntz, tuntz Comparência se assusta Paredão na reta De longe a gente escuta Alto falantes Hard power Pressão, pressão, pressão Modo sal de max Completo o pancadão Nos encontros ou nos rachas Em todo o Brasil Paredão na reta Igual você nunca viu Igual você nunca viu Parece uma reta Igual você nunca viu Igual você nunca viu E aí, vai encarar? Equipe DM Áudio Equipe DM Áudio A festa vai começar Aqui ninguém fica parado Todo mundo vai dançar Equipe DM Áudio A festa vai começar Aqui ninguém fica parado Todo mundo vai dançar Cidade mora da nova Estado Ceará Equipe DM Áudio A festa vai começar Tem o gol bala de prata E o gol terrorista Paredinha toca top A galera se agita Paredinha barba as almas Paredão louca mais Fiat Pedro Barbosa Agitação a gente faz Paredinha de mil som divulgação Equipe DM Áudio Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Equipe DM Áudio Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Equipe DM Áudio Equipe DM Áudio A festa vai começar Aqui ninguém fica parado Todo mundo vai dançar Equipe DM Áudio A festa vai começar Aqui ninguém fica parado Todo mundo vai dançar Cidade mora da nova Estado Ceará Equipe DM Áudio A festa vai começar Tem o gol bala de prata E o gol terrorista Paredinha toca top A galera se agita Paredinha barba as almas Paredão louca mais Fiat Pedro Barbosa Agitação a gente faz Paredinha de mil som divulgação Equipe DM Áudio Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Equipe DM Áudio Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão